Nos mais de 16 anos que eu atuo como ortopedista e como médico de esporte, eu já escutei muitos tipos de remédios caseiros que as pessoas usam para se livrar as dores, seja no joelho, quadril, tornozelo, que são receitas que são passadas muitas vezes do avô para o pai, do pai para o filho, e são passadas por gerações, e muitos relatam que tem resultados impressionantes. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi falar do chá de semente de sucupira. Você já ouviu falar, mas ao contrário dos outros vídeos que você pode achar aqui no YouTube, eu como médico tenho que te passar não só a minha opinião, mas realmente o que a ciência fala da semente de sucupira. E se você não sabe, tem alguns artigos científicos realmente que já avaliaram os efeitos da semente de sucupira. E a gente vai falar aqui nesse vídeo o que eu acho disso, como é que é feito o chá, e se eu acho interessante você tomar. Se você sofre com dor articular, joelho, tornozelo, quadril, eu tenho um presente para você. Há mais de 16 anos que eu trabalho com infiltrações guiadas por ultrassom, fazendo digestão para tratamento de artrose no joelho, de dores no joelho, quadril, tornozelo, eu notei algo muito interessante. Muitas vezes a gente tem pacientes com o mesmo grau de lesão, por exemplo, o mesmo grau de artrose, pacientes muito parecidos, da mesma idade, e um tem um resultado depois do tratamento muito bom e o outro tem um resultado muito ruim. E o que diferencia esses pacientes? O que faz um ter uma capacidade de regeneração muito boa, de recuperação, ter um resultado excelente no tratamento e o outro ter um resultado tão ruim? São vários fatores. Alguns desses fatores a gente não consegue controlar, por exemplo, a idade, por exemplo, a genética, e outros a gente consegue controlar. E quais são os principais que a gente pode controlar para você ajudar a se livrar dessas dores? Alimentação é um dos mais importantes que muita gente deixa de lado. A pessoa se preocupa em tomar remédio, fazer fisioterapia, muitas vezes a alimentação fica de lado, é um dos fatores mais importantes. A suplementação também muito importante e a qualidade do sono. Então, pensando em você, eu estou finalizando a edição do e-book muito interessante, que eu vou falar de qual a alimentação mais indicada para quem sofre com dores, qual é a suplementação, o que pode fazer para melhorar o sono. Se você quiser receber esse e-book, quando estiver pronto, eu vou botar em algum lugar aqui da tela. Mas como não está pronto ainda, deixe um comentário aqui embaixo que eu mando para você quando ele estiver pronto. Então, vamos falar do vídeo de hoje, que é o chá de sementes de sucupira. Eu estava falando essa semana com a paciente em mim e perguntei como é que ela fazia esse chá. Ela falou que é o seguinte, pega seis sementes de sucupira, que é uma semente bem dura. A sucupira, a árvore de sucupira é uma árvore grande que dá na Mata Atlântica. É muito comum, tem vários tipos de sucupira. A mais comum é, por exemplo, em Santa Catarina, a sucupira branca. Então, eles pegam essas seis sementes, trituram, fervem uma água e depois botam essa semente triturada para ferver durante alguns minutos e deixam esfriar. O que dá para observar é que forma um óleo que fica no fundo da panela e o restante é o chá. Esse chá é bebido várias vezes ao dia e muitas pessoas relatam a melhora das dores articulares, de artrose, artrite, inflamações, tendinite, de bursite, com esse chá. Agora, tem um grande problema. Os artigos que mostraram que as substâncias ativas, compostos químicos que tem na sucupira, que são substâncias que realmente têm um poder analgésico, um poder anti-inflamatório, são lipossolúveis. O que é isso? Elas se diluem muito bem na gordura. Então, na verdade, elas ficam naquele óleo, aquele óleo que vai para o fundo da panela é o que contém as substâncias mais ativas da sucupira. E o chá fica com muito pouco. Aquela água que é formada o chá fica com muito pouco dessa substância ativa. Então, o que diminui o efeito anti-inflamatório ou analgésico desse produto. Certo? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que eu não encontrei, se você encontrou, me manda, por favor, nenhum artigo científico avaliando os efeitos do chá de sucupira ou do extrato do óleo da sucupira, que é mais comum, em humanos. Tem artigos feitos em animais. E tem um artigo muito interessante aqui feito no Brasil, em Santa Catarina, com o extrato do óleo da sucupira em ratos. Ele mostrou que realmente esse óleo do extrato da sucupira tem um efeito muito bom para diminuir as dores nos ratos, diminuíram o edema após cirurgias, faziam cirurgias nos ratos ou injetavam formol para causar uma inflamação nos ratos e mostrava que esse extrato da sucupira diminuía também a inflamação provocada por essas intervenções nos ratos. Então, tem um resultado muito interessante, mas infelizmente não foi testada ainda em humanos. Então, é uma coisa que eu, como médico, não posso indicar para nenhum paciente pois pode não ser seguro. A gente não sabe quais efeitos colaterais pode dar, quem tem algum problema que possa piorar com esse chá. Então, por segurança, a gente não pode prescrever para ninguém, mas a gente sabe que muita gente utiliza, que um vizinho falou, um parente deu a receita e está utilizando, mas realmente está utilizando isso sem segurança. Existem outros suplementos naturais que eu vou falar nos próximos vídeos, que já tem um estudo mais avançado, muitos já foram estudados em humanos e você pode usar com mais segurança, como por exemplo a cúrcuma, que é um suplemento que tem no açafrão e tem mais segurança do que o chá de sucupira. Se você conhece algum outro suplemento natural que possa ser utilizado em casa para inflamação, para tantas dores, bota aqui nos comentários para a gente fazer os próximos vídeos. Tchau, tchau.